Bom dia, gente! Nossa, mas tá um calor nessa sala. Ô, Lucas, pede pra rolar o ventilador. Não tem ar nessa sala, né? Nossa, ainda bem que eu trouxe o meu ventilador, né? Porque não dá pra dar aula com esse calor. E já aproveita, então, Lucas, pega a água lá pra mim, fazendo um favor. Faz favor, Lucas, pega a água pra mim. Então, a gente tem que corrigir essa expressão hoje. Conseguiu fazer, Júlia? Conseguiu? Quanto que deu? E a sua, Henrique? Quanto? Vamos ver quem conseguiu fazer? Sofia? Não? Você não fez tarefa? Mas vou pegar o carimbo já, já. Aqui a gente tinha que fazer primeiro a multiplicação, gente. Então, eu vou copiar esse 10 novamente, menos 10 vezes 10, que são... Ué, quem que estragou a ponta da minha caneta? 10 vezes 10, que são 100. Eu, hein? Daí mais 10. Igual. Agora, eu vou fazer o quê? 10 menos 100. Se eu tenho 10 reais, pensa aí, Henrique. Se você tem 10 reais e gasta 100, quanto que fica? Você fica devendo? Vocês zoaram com a minha caneta, hein? 90. Mais 10. Agora, se eu devo 90 e tenho 10 pra pagar, vai ficar menos 80. O que que é, Sofia? Você não conseguiu entender? Ah, não acredito. Você não assistiu a aula da X sobre inspeções com números inteiros, que eu deixei de tarefa, né? É por isso que ganhou um carinho. Vai ganhar outro na testa agora. Vem aqui, Sofia.